Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Jander Rosa e eu estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal Moto Filmadora Pavão ES. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário e vai lá, clica no sininho para você não perder nenhum vídeo que eu postar daqui para frente. E como eu havia dito para vocês, hoje dia 30 de janeiro de 2020 será o encerramento das filmagens sobre Vila Pavão. E nada melhor do que fazer uma filmagem, um encerramento top, um encerramento show de bola. Espero que vocês gostem, porque eu fiz com muito amor e carinho para vocês e tamo junto. Bora para o vídeo porque nada de ficar de enrolação aqui. Bora! Tchau! 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 rafa do Chegou a hora de parar de falar. Chegou a hora de agir é tempo de valorizar o amor de Deus pois ele um dia nos chamou para a ser vivo com todo prazer, pra que o trabalho fosse mais, bem mais do que só um dever. É hora de criar, ousar e fazer, fazer aquilo que é bom, não dá pra esperar que o tempo mude tudo. Mudança tem que começar a acontecer em cada um de nós e precisamos nos lembrar que neste mundo não estamos sós. Vamos sim provar que nós podemos, que juntos venceremos. Pois Ele é por nós. Vamos sim provar que nós podemos, que juntos venceremos. Pois Ele é por nós. Chegou a hora de parar de falar, chegou a hora de agir. É tempo de valorizar o amor de Deus. Pois Ele um dia nos chamou para servi-lo com todo prazer, pra que o trabalho fosse mais, bem mais do que só um dia.